Música Programa Poder Quântico Asa, toda sexta-feira às 16 horas, na TV Tudo Pré Grande Litoral, nas redes sociais ou no site. Apresentação Gabriela dos Santos. Apoio Guarujá Varejo e PG Varejo. Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo, acompanhando a transmissão pela TV Tudo Pré Grande Litoral. Meu nome é Gabriela, sou apresentadora do programa, terapeuta holística, e hoje iniciamos com mais um programa, convidando uma amiga muito querida, que está conosco novamente no programa, Diane Bari. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, um prazer estar aqui de novo com você. Fiquei super feliz com esse convite. E a gente vai falar sobre yoga, né? Nessa minha vida de yoga. É só comentar sobre o que eu já vivo. Sim, é uma honra recebê-la, viu, no programa mais uma vez. E colocando um pouquinho mais, né, sobre o tema que nós vamos conversar hoje, no nosso bate-papo, como usar as ferramentas do yoga nas situações do dia-a-dia. Se você quiser se apresentar, falar um pouquinho para as pessoas que não acompanharam o programa anteriormente. É, já estou me sentindo de casa aqui, né? Já estou achando que estou super em casa. Eu sou a Didi Diana Ribari, sou professora de yoga há muito tempo. Venho de uma avó que era professora de yoga, então o yoga faz parte da minha vida desde sempre. E viver uma vida de yoga é exercer essa felicidade que a gente já é, né? E aí, com o tempo, surgiu o Sohan, Sohan Yoga Vedanta, que é a minha escola de yoga. Que no momento a gente está só online, por causa da pandemia. Mas que acontecem várias coisas. Curso, formação de professor de yoga, aulas regulares. E é isso, assim. Acho que não tem muito que ficar se apresentando, né? Acho que é mais a gente conversar sobre o que é yoga e sobre o que... De que maneira ela pode contribuir para que a gente entenda a felicidade que a gente já é. Exatamente. E aproveitando o assunto de hoje, entrando um pouquinho mais sobre o assunto do yoga, você poderia colocar para nós, né? Como que seriam as ferramentas que o yoga contribui nas situações do dia a dia? Quais são essas ferramentas que podem contribuir? Bom, essas ferramentas são... É o todo do yoga, né? A gente tem muito a impressão de que yoga é quando a pessoa está lá no tapetinho. Então, a gente vê na mídia, nas redes sociais, das mais diversas posturas. Muitas vezes a pessoa vê aquela postura e fala Isso daí não é para mim, o meu corpo nunca vai chegar nesse desenho. E a gente acaba encaixotando, a gente acaba engessando o yoga como se só quando eu estivesse fazendo algum movimento com o meu corpo ou só se eu estivesse sentadinho com os meus olhos fechados ali numa pseudo-meditação e eu estivesse praticando yoga. E o yoga é muito maior do que isso. Yoga é uma ferramenta para a tua vida. Vai muito além do que você estender o teu tapetinho numa escola de yoga ou numa academia e ficar uma hora ali. Não é possível que uma tradição tão antiga e tão bonita seja só para você usar uma hora do seu dia. Então, a gente tem, lógico, esse movimento do corpo. A gente tem a meditação. A gente tem os mantras, como a gente falou no nosso outro encontro. E aí a gente tem textos antigos e tudo isso está sempre apontando para a natureza que nós somos. E aí a gente vai desenvolver isso aí nesse bate-papo de hoje. Sim, exatamente. Lembrando que não só a prática do yoga, ela é uma forma de transcender toda essa parte física para a nossa conexão com a mente, com o corpo, com as nossas dificuldades também. E como que isso pode, você que entende um pouquinho mais, sendo professora, como pode o aluno que tem o primeiro contato com yoga ou mesmo se tornando um adepto, às vezes não na prática, mas no hábito de vida, porque a gente se fala muito também no yoga como uma forma saudável de vida. Como que o aluno consegue ter a percepção do corpo dele na interação que ele tem ao longo do dia a dia? Então, esse corpo, ele é a ferramenta mais palpável que a gente tem. Porque a gente pode ficar falando de emoções e de fluxo mental, e aí você vai dizer, tá, mas eu não vejo nada disso acontecer. Então, o corpo é a ferramenta de porta de entrada, né? Para você desenvolver aquilo que você quer. Por isso que o yoga vai usando as posturas. Durante a prática, o professor convida o aluno, ou pelo menos deveria convidar o aluno, para observar esse corpo que está fazendo aquele desenho novo, ou um desenho de desafio, mas ir além dessa forma física, né? Como a gente chama de namarupa, desse nome e forma que a gente tem, né? Aí eu sou Didi e eu tenho esse corpo, né? Então, eu sou esse namarupa. Mas, na verdade, eu não sou isso. O que está por trás, né? E quando eu faço determinada postura, que desafio que isso me traz? Que conforto isso me traz? Quais são as sensações que eu sinto quando eu estou sendo desafiado, ou quando eu estou num momento de muita facilidade? Quem sou eu nesses momentos? Para onde é que vai a minha presença? Para onde é que vai o meu fluxo de ideias? O que é que eu começo a desenrolar na minha mente? Então, essa porta de entrada é incrível de bonita. Porque você fala, olha, isso que eu vejo, que eu faço com o meu corpo, quando eu estou fora do meu tapete, tem algum resultado. Entende? Então, o convite é exatamente esse. que você experiencie no teu tapete todas as situações e que você possa usar tudo o que acontece no teu tapete fora dele. O convite é sempre esse. É através de uma prática que a pessoa talvez não encontrou, né? A forma ali de trazer, exponenciar esse desconforto, né? De trazer à tona uma situação mais desconfortante para ela seria uma forma dela aproveitar esse recurso também para ela colocar isso no dia a dia dela como uma prática, né? Como uma forma de não se limitar, né? Ela conhecer e através disso fazer esse autoconhecimento, né? Essa autoreflexão para dentro, né? Através de uma prática. Exatamente. O yoga, ele está o tempo todo apontando para dentro. O tempo todo apontando para quem você é de verdade, né? Então, a gente tem muito essa coisa de achar que todos os limites têm que ser superados. E daí o yoga fala para você não precisa disso não, né? Vai com mais suavidade. Você observa o teu corpo e vê que ali existe um limite e que está tudo bem com esse limite, né? E a gente está lá fora do tapete na vida de verdade, né? Porque o tapete é uma vida meio ilusória, né? Quando você vai para a vida de verdade e se modifica. Então, assim, quando você está numa situação e aquilo, você chegou no teu limite está tudo bem você dizer eu não quero mais, eu não sei, isso não é para mim, né? E aí o yoga te ensina isso. Te ensina que é tão bonito você superar quanto você dizer que não quer também. A gente não precisa... O yoga vem contando para a gente que a gente não precisa dar conta de todas as coisas, né? Que está tudo bem a gente ter ali os limites e lidar com esses limites acolher amorosamente esses limites e a vida vai seguir bonita do mesmo jeito. A gente não precisa ser o melhor em tudo não precisa ser o primeiro em tudo não tem... A vida dentro do yoga ou... No meu caso, eu acho que a vida não precisa ter essa exigência. Sim. Até porque essa permanência, né? Que a gente se coloca, né? Nesse local, nessa posição são os conflitos maiores que a gente tem, né? Numa situação que a gente ali não está preparado e a gente se vê condicionado de que aquilo pode ser uma forma de eu me sentir melhor, né? Mas na visão do outro, né? Não na minha visão. Então é muito na expectativa do outro, né? Do que o outro exige de mim, né? E não o que eu exijo de mim, né? Qual é o melhor pra mim, né? Então é uma forma libertadora mesmo de trazer essa troca, né? Essa receptividade, essa amorosidade de saber que as duas formas estão certas, né? Não tem errado. Tem aquilo que te deixa dentro de um conforto amoroso. É óbvio que na vida vão... A gente vai ter vários chamados de desafios, né? A vida não é só molezinha. Mas a gente não precisa viver só no desafio, né? A gente pode desfrutar da vida também. Quando a gente entra nessa exigência maluca que a sociedade coloca, a gente acaba se perdendo. Porque o yoga vem dizendo que a gente vive, né? Aqui nesse mundo, nesse mundano, a representação de vários papéis, né? E que tá tudo bem. Então, você é filha de alguém, você é mãe de alguém, você é parceira de alguém, você é uma certa profissional. Então a gente vai coletando diversos papéis. E ok, isso não é viver uma vida de mentira. É o que a gente tem pra fazer aqui. É o nosso Dharma. É a nossa contribuição pra essa sociedade. Mas que a gente não deve achar que esses papéis é o que nós somos. Esses papéis, eles são descartáveis, entendeu? Eu não preciso pegar esse papel pra mim e ali me dedicar a vida inteira. Eu tenho que exercer esse papel no momento adequado. E quando eu tô fora daquele momento, eu sou livre de limitações. Eu não tenho nenhum tipo de papel. E o yoga traz bem essa conexão, né? Com o todo. De que não existe nada que nos prende, né? Além de nós mesmos. Nós é que nos prendemos, né? Nós que nos limitamos. É dentro de uma visão cartesiana ainda. Então, eu vejo que isso é... Tem muita relação na forma como eu atuo, né? Com os meus problemas. Ou como eu me relaciono com o outro. Isso é uma forma como eu ressouo, né? A minha energia tá ali pronta, né? Pra onde eu tô direcionando o meu ponto de energia, a minha atenção, a minha presença. Então, o yoga traz esse sentido de clareza mesmo. De conexão com o nosso interior, né? Isso é bacana você reforçar. Eu acho que um dos maiores ganhos que a gente tem com o yoga é o discernimento, né? E aí você passa a saber quem você é. E quando você sabe quem você é, a sua vida fica muito mais leve. O yoga vem dizer pra gente que a gente é felicidade sem par de oposto. E aí quando você tem discernimento pra entender que os papéis não são quem você é, mas que eles são necessários, você faz, você age dentro desses papéis com leveza e felicidade. E aí, então, o yoga te diz que nada te limita. Que você não precisa ser definido por isso ou por aquilo. Que você é. Entende? E aí essas ferramentas do yoga vão dizendo assim, né? Que nem a gente fala. Ter uma mente clara. Como que eu obtenho essa mente clara? A partir da meditação, a partir do autoconhecimento, da auto-observação. E aí eu já não sou mais pego de surpresa. Porque eu tô presente o tempo todo. Às vezes acontece. É claro, você se distrair, óbvio. Não é viver uma vida, né? Já se iluminou, tá em Samara, e pode voltar pro oceano, né? Mas o que acontece é assim. Você cada vez menos é pego de surpresa pelas emoções e sensações. E você tá presente nessa observação das emoções e sensações que vão te visitar. Porque vai. Enquanto a gente estiver no mundo, a gente vai ser visitado por todas essas coisas que estão aqui. Cidade, tristeza, euforia, raiva. E aí você sabendo quem você é, você entende que tá tudo bem. Você ser visitado por isso tudo. E que a essência que você é não se modifica por aquilo que você é visitado. Isso é um grande ganho do yoga, né? Que vem do discernimento. Saber quem você é. Sim. Como você colocou aí nesse bate-papo uma questão dessa questão de sentimento e emoção, nessa relação dentro do yoga, como a gente pode estar presente na emoção sendo apenas um observador, né? Não interagindo com ela. É claro que a gente sempre vai interagir de uma forma... A gente pensa, né? Suave. Mas muitas vezes não é, né? Porque a gente não tá preparado pra uma realidade, né? Então, a gente acaba se perturbando muito com as emoções. E como que a gente pode trazer, né? Essa harmonia de se deparar com o sentimento, com uma emoção, sem estar envolvida totalmente com ela. Sendo apenas um observador. Bom... O yoga vem te convidando à presença o tempo todo, né? Da mesma forma que eu exercito o meu corpo pra ele ser forte e saudável, eu exercito a minha presença aqui agora, né? Porque a mente é uma grande influenciadora da distração da tua presença plena, né? Então, como que eu posso fazer isso? Quando eu tô lá fazendo a minha prática de yoga, eu não fico cutucando ali a minha cutícula. Sabe? Por que que eu dou aula de yoga sem aquela musiquinha do Krishnadas, cantando mantra? Porque muitas vezes o aluno tá lá... On namashivaya, on namashivaya... E aí, em vez dele tá prestando atenção no que tá acontecendo nele, ele tá envolvido pela música. Então, se eu quero ter presença, eu preciso exercitar presença. Como? Prática de yoga super me ajuda, né? Prática de asana, de postura. Porque aí eu vou montar a postura, eu vou ser visitado pelas emoções, dificuldades e facilidades que aquela postura apresenta, e continuo permanecendo. E aí, aquilo se estabelece em mim. E aí eu penso, uau, olha só, eu tô aqui e não preciso pensar em mais nada. Eu posso só estar. E aí a gente tem os mantras, como a gente falou da outra vez, né? Que o mantra coloca a tua mente, eleva o teu pensamento pra um lugar adequado. E aí a gente tem a meditação, que é sentar. Sentar e observar. Ser um observador de si mesmo é um exercício também. Né? Porque a gente tem o hábito. Porque a gente se engana quando fala de meditação, né? Porque fala assim, ai, para de pensar. Só vai parar de pensar quando morrer. Não se engane, né? Então, assim, a ideia não é parar de pensar. A ideia é você exercitar, ser testemunha de si mesmo. A natureza da sua mente é o pensar, né? E daí tá tudo bem. Você vai sentar ali no teu tapetinho, na sua cadeira, no seu sofá, onde for mais confortável pra você. E se colocar nesse lugar de observador, né? A gente não quer conflitar com a mente. A gente quer que a mente seja amiga, né? E porque, sem ela, tu não sai nem da cama. Então, a mente não é uma inimiga, como muitos anos foi dito no Ocidente, né? A mente é nossa aliada, né? E aí, esse testemunhar a si mesmo é um exercício. E eu começo isso pequenininho, né? Porque, às vezes, eu vejo lá um vídeo de meditação de uma hora. E aí, eu sento uma hora. E quando eu tô nos 20 minutos, eu já tô com dor nas costas. Meu nariz tá coçando. Eu já acho que passou 3 horas. Eu tô com minhas pernas tão dormindo. E aí, quando aquilo acabar, aquela experiência horrível, eu vou dizer, nossa, isso daí não é pra mim. A gente não chega numa academia e levanta, sei lá, 300 quilos no primeiro dia. Sim. E, assim, eu vejo o quanto, né? Eu fiz prática de yoga por um tempo. Eu vejo o quanto isso é difícil na prática. A gente se colocar nessa posição mesmo de não pensar, assim, claro que a gente não vai deixar de pensar, mas não se reter ao pensamento, não se apegar ao pensamento. Porque, de alguma forma, a nossa mente fica muito condicionada, né? Do tempo todo a pensar em algo, a estabelecer algo. Então, a gente não respira, né? A gente não tem essa imersão pra dentro. E essa dificuldade que as pessoas encontram é justamente esse autocontrole, né? É trazer essa presença ali, né? No momento que ela para, que ela respira, que ela percebe o corpo dela, que ela tem a presença, né? Do ar entrando, exalando, saindo. Então, isso é uma dificuldade mesmo, né? Não parece ser fácil, mas a pessoa que tá ali... E, assim, lembrando que não é só uma prática de yoga que vai favorecer isso. No dia a dia, a gente pode trabalhar, né? A respiração, a presença, todos os recursos que a gente tem aí pra gente se manter presente. É, a gente fala que isso é yoga porque é a condição que a gente conhece de mais antigo, né? São os textos que a gente tem de conhecimento mais antigo na humanidade e lá tá dito. Senta e medita, senta e respira, deita e relaxa, né? A gente não se dá essas permissões, né? Tem várias situações, né? O mundo, ele é muito belo, então é muito fácil da gente se distrair. Você olha pra fora, tem uma árvore, tem um passarinho, tem o mar. Então é muito fácil da gente se distrair. E as diversas situações também acabam nos distraindo. E aí a gente tem todas essas ferramentas, né? Respira. Você quer uma coisa melhor pra te trazer pro aqui? Agora, porque não dá pra respirar no momento anterior nem pro momento seguinte. Você só consegue respirar agora. Então respira. Se permite observar a tua respiração. Qual narina tá funcionando melhor? Qual tá mais desobstruída? Qual é a temperatura do ar quando entra? Qual é a temperatura quando sai? Que parte do teu corpo se movimenta quando você respira, né? E isso aí, você se permitindo observar a tua respiração, você não consegue pensar em outra coisa. Se você se coloca ali pleno observando a tua respiração, não tem outra coisa pra pensar. E aí, então, o convite é esse exercício, né? Começa pequenininho, faz um pouquinho de respiração, ou faz o relaxamento, e daí naquele relaxamento entende que é pra relaxar, né? Pra se entregar, mas não é pra dormir, né? Que é diferente de você dormir, né? É você tá ali completamente entregue e relaxado, mas não tá dormindo. Então, a gente tem todas essas ferramentas e que isso vai sendo transportado pro dia a dia, né? Se eu tô numa situação que é muito difícil, numa situação que é muito estressante, eu posso me permitir respirar. E depois desse respirar, eu posso me permitir relaxar dentro da situação, porque muitas vezes eu não posso sair daquela situação, mas eu posso escolher como passar por essa situação da melhor forma. TV, tudo praia grande e litoral. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Acessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo, com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui, você ganha muito mais. Renove o seu visual nesse final de ano. Vem pro Odonto Company. Faça um tratamento de implantes, próteses, pra você substituir um dente ausente ou trocar uma prótese móvel por uma fixa. Agende já a sua avaliação. Odonto Company, a clínica número 1 do Brasil. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil. Eu só vim aqui no Bolos Oceã, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Oceã, você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca. Encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Oceã. E nós vamos pegar agora alguns depoimentos aqui de pessoas frequentadoras do Bolo Oceã, que vão dar o seu depoimento. Tudo bem? Tudo bom. Seu nome? Bela. Bela, há muito tempo que você faz as compras aqui no Bolos Oceã? Desde que abriu o estabelecimento. Nunca parei de comprar. Desde que abriu. Eu senti o cheirinho da minha, do meu quarto, já senti o cheirinho logo cedo. É uma delícia. Estou aqui com o Pedro também. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde. Não dá para resistir ao bolo do Bolos Oceã, né? Não dá, não dá. Não dá, não dá bem. A placa eu vou levando três. Tá levando três? E já é cliente há muito tempo aqui do Bolos Oceã? Bastante tempo. Desde praticamente do início deles, da fundação. Sempre com a mesma qualidade. E agora, depois da reforma, ficou melhor ainda para a gente estar vindo aqui. Zelita, há muito tempo que você compra aqui no Bolos Oceã? Sim, já tem bastante tempo desde quando inaugurou. Sempre muito fresco, sempre muito cheiroso. Acho que todo mundo que passa aqui é atraído pelo cheiro mesmo, né? E desde quando inaugurou eu compro. Estamos aqui com a Nair. Tudo bem, né? É tudo. Tá comendo um docinho aí do Bolos Oceã? Claro, né? Maravilhoso. Tudo daqui é delicioso. E não dá para ficar sem comer um bolinho ou um docinho do Bolos Oceã? Nem espero chegar em casa, como aqui. E você vindo para cá com certeza não sai mais, né, Nair? Não. Tá comendo. Programa Poder Quântico Asa. Toda sexta-feira às 16 horas. Na TV Tudo Pré Grande Litoral, nas redes sociais ou no site. Apresentação Gabriela dos Santos. Apoio Guarujá Varejo. IPG Varejo. E aí a gente continua falando sobre esses processos do yoga fora do tapete, né? Na vida cotidiana. A gente entende dentro do yoga que o maior papel que a gente pode desempenhar aqui nessa vida é saber quem você é. E aí quando você sabe quem você é, você entende a sua verdadeira natureza. E quando você entende a sua verdadeira natureza, você percebe que você é completamente livre de qualquer tipo de limitação. E esse saber que você é livre de qualquer tipo de limitação é libertador. Traz uma vida leve e equilibrada. Quando você caminha em equilíbrio, você passa a deixar de se importar, né? De dar um valor grandioso para as coisas que são mundanas, né? Você entende que aquilo vem da ordem cósmica e que você tem que lidar com aquilo. E aí o yoga tem todas essas ferramentas. Di, peço desculpa porque houve um probleminha técnico, então caiu o sinal, estou retornando, tá? Sim. Acontece, né? Estamos ao vivo, acontecem problemas. Retornando ao assunto, né? Sobre o tema conversado agora no nosso bate-papo, como usar as ferramentas no yoga nas situações do dia a dia, eu queria que você explicasse um pouco mais as pessoas que estão acompanhando o programa, como que nós podemos nos fortalecer com os desafios, né? Dentro do yoga. Qual o olhar para dentro dos desafios que as pessoas passam? Entender que nada é maior do que a tua essência. Nenhuma situação que você passe é maior do que o que você é, né? E que você tem o potencial para lidar com o que quer que seja que a vida te apresente, né? E entender que o que quer que seja, qualquer que seja a situação em que você esteja, não é uma coisa pessoal, né? Não existe alguém, não existe um universo ali pensando, ah, então aquela pessoa ali, eu vou fazer determinada coisa. Quando a gente cria um espaço entre a gente e as situações, existe ali uma calmaria, né? A gente não é pego, novamente, por aquelas emoções, né? Ah, e aquela tristeza absurda, aquela raiva absurda, né? Porque eu acho que tudo é pessoal a mim. E a gente não é tão importante assim, né? A gente faz parte de um conjunto, de um todo, mas individualmente a gente não é tão importante. A gente se fortalece quando entende essa unicidade da criação. Quando você sai do pessoal, quando você tem uma distância que assim é, né? Assim é a vida, assim é o momento que está rolando. Você consegue respirar, consegue estar presente. E através da tua presença, você consegue fazer as melhores escolhas para passar pela situação que você está. Se você está dominado pelas tuas emoções, você não consegue tomar boas decisões, né? Porque você está distraído pelas tuas emoções. E aí, vai virando uma bola de neve, né? Você toma uma decisão fora da tua presença. E aí, para consertar, você toma outra decisão. E aquilo vai virando um enrosco só. Ou a vida vai te parar em algum momento e dizer, escuta, o que você está fazendo não está rolando. Vamos dar uma respirada aqui. Ou em algum momento você tem um lampejo de consciência e fala, eu vou respirar, vou observar o que está acontecendo. E a partir daqui eu vou tomar as minhas decisões. Uma mente de quem pratica yoga, uma presença de quem pratica yoga, uma vida de quem pratica yoga é sempre isso, né? Observa, ouve, analisa, medita sobre aquilo e daí age. O ideal deveria ser a gente cumprir todos esses passos. É se permitir um olhar para dentro, né? Trazer esse olhar mais sensível, né? Não de julgamento, porque quando a gente entra na questão daquilo que a gente acha que é bom ou não é, não qualifica e nem desvalida. É apenas uma experiência, como você colocou. Aquilo tem algo para te ensinar, né? Não é algo que vai te acrescentar. Com certeza, um desafio, ele vai mover isso a partir do momento que você tem essa consciência de posição, né? O que que isso está me despertando, né? Para que que isso está vindo, né? Qual é o recado que quer ser passado. E aí, quando eu tenho essa presença, essa conexão, que eu interiorizo o sentido daquilo que vem ao meu encontro, realmente, eu acabo deixando de ser até... De tornar um desafio, né? Acabo trazendo uma forma de me aliar com aquilo que eu posso trazer de forma leve também, né? De forma que eu possa contribuir com outras pessoas também, compartilhar, né? O yoga traz essa conexão entre a gente, né? De trazer um olhar mais sensível, né? De pacífico, né? Entender mais os processos. É, aceitar... Existe dentro do yoga uma expressão que se chama kshanti, né? Que tem um K antes do shanti. Shanti é paz. E esse K antes do shanti, né? Kshanti é acomodar, acolher, né? E aí, o yoga vem ensinando para a gente que acolhe tudo. Acolhe o que você não gosta, acolhe o que você gosta. Isso não quer dizer que você vai se tornar um bokó, né? Exatamente. Um praticante de yoga, ele não é bokó. Ele não fica em cima do muro. Ele tem sempre uma opinião, né? A gente tem clareza do nosso papel dentro do Dharma, né? Eu tenho clareza de que eu estou aqui para Loka, Samastasso, Kino, Bhavantu. Para que todos os seres em todos os lugares sejam livres e felizes, né? Eu tenho consciência de que eu estou aqui para colocar a minha contribuição no mundo nesse sentido. De que todos os seres, sem exceção, até aqueles que eu não gosto, sejam livres e felizes, né? E aí, quando eu entendo isso, eu não tomo decisões mornas. Eu não fico em cima do muro. Eu acomodo todas essas situações dentro de mim. A partir dessa acomodação, eu saio dos turbilhões emocionais. E aí, eu posso tomar boas decisões de como fazer isso. Porque é muito fácil, né? Eu querer que aquele que eu gosto seja feliz. E aquele que eu não gosto, eu quero que se lasque, né? O yoga, ele está contando para a gente assim, olha, não se engana, vem da mesma fonte. Aquele que você gosta e aquele que você não gosta vem da mesma fonte. Então, lida com isso da melhor maneira. E eu acho que isso é muito mágico do yoga. Isso tira a gente de uma posição de excluir as pessoas, de excluir as situações, de excluir os seres. Isso torna a gente... O que a gente usa uma expressão do yoga, né? A gente desenvolve daia, a gente desenvolve compaixão. Que eu acho que compaixão é importantíssimo para a gente viver em sociedade. Compaixão é importantíssimo para a gente cumprir o Dharma, né? Que é esse papel de que as tuas ações, o pequenininho que você fizer aqui, vai refletir na vida dos outros. Então, daia, fala para você, olha, presta bem atenção no que você está fazendo. Porque o que você faz influencia a vida de todo mundo. Exatamente. É a questão muito da empatia de como eu vejo o outro, né? Quando eu me coloco no lugar do outro, né? Porque aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero, né? De melhor para mim, é como eu penso esperar o melhor também do outro, né? Então, mesmo que às vezes vai de contramão, né? Às vezes a pessoa não vem com uma reação muito boa, esperada, mas você sempre se colocar nessa posição, porque também é uma parte sua, né? Falam que nós todos somos integrados, né? Nessa fonte. Então, a dor do outro é a minha também, né? Então, onde que eu me encaixo aí? Será que o outro está longe de mim? Então, quando eu tenho essa participação, eu acabo trazendo uma parte minha ainda machucada. E nem sempre é consciente, né? Muitas vezes não é consciente. A gente traz, de alguma forma, um aprendizado. Não tem outro. Essa é a diferença. Não tem outro. Você passa a entender que não tem outro. Que não tem dentro, não tem fora. É uma coisa só. É, eu falo na forma geral de como as pessoas veem, né? Se projeta quando o outro, né? Na verdade, mas a intenção, a intenção, né? A realidade, né? É uma só, né? Somos uma única unidade, né? E essas partículas trocamos, né? O tempo todo. Então, em todas as situações, maneiras que acontecem na vida, a gente está integrado, né? Nada está longe da gente, né? Tudo está aqui dentro. E é importante. Qualquer ação que você toma vai influenciar a criação. E você não está sozinho dentro dessa criação. Então, você vai influenciar o todo, né? Exato. Isso é uma grande coisa para se pensar. Ainda mais nos dias que a gente tem vivido. Isso é uma coisa grandiosa para se pensar. Que o pequenininho que você fizer aqui vai influenciar na vida de muita gente. Do todo, né? E o yoga é desenvolver uma vida de amor. Não esse amor bonitinho que a gente vê no cinema, fofinho. No amor de verdade mesmo. No amor que encara as dificuldades. No amor que sabe que as coisas são como são. e que a vida vai contindente dos teus desejos realizados ou não. O yoga fala com esse amor maior, né? Esse convite de você viver uma vida amorosa é maior do que esse amorzinho fofinho que a gente está acostumado a ver, né? É um amor que não fica esperando alguma coisa em troca. É você fazer o que é feito e ponto. É um amor duro. Exatamente. É incondicional. É você fazer aquilo que deve ser feito porque é o teu papel. E aí, dentro do yoga, mais uma ferramenta que a gente tem é esse pranidhana. É a entrega. Eu faço aquilo que estava dentro do meu alcance. Então, aí a gente já começa a lembrar. Ah, então seria legal que eu agisse amorosamente. Seria bacana que as minhas ações tenham compaixão. Então, seria bacana que as minhas ações sejam respeitosas, compreensivas. Então, a partir desse saber isso tudo, eu passo a agir. Então, eu vou agir dentro do melhor que eu posso com o conhecimento que eu tenho para aquele momento. E aí, entender que depois que eu fiz isso, para a Nidana, eu só entrego. Eu não preciso ficar elaborando, fazendo construções mentais de será que eu podia ter feito melhor? Ah, e se eu fizesse assim? Nossa, mas olha, eu fiz isso pela pessoa e a pessoa nem me agradeceu. Ih, nananãs. Porque o que vem depois... Eu acredito que entraria muito nessa questão do ego, né? Nessa questão quando eu me projeto naquilo que eu poderia fazer de melhor. não é só de forma ingênua, mas tendenciosa, né? É algo você querendo estar acima de alguém ou, às vezes, querendo estar melhor. Então, tem que saber porque as duas linhas são muito tênue, né? Assim como eu posso me projetar para algo e melhorar, mas como você colocou na compaixão, numa entrega genuína, eu posso também usar a mesma força de forma errada, né? Projetando outras formas de me beneficiar prejudicando o outro, né? Então, isso... E isso é o que a gente vê constante, né? Então, para isso que tem esses movimentos, a espiritualidade trazendo, né? Os conceitos, não espiritualidade como religião, que a gente tem que desmistificar isso, mas a espiritualidade como um todo, né? Como a natureza, como os animais, né? Tudo que está como ser vivo oferecendo, né? Uma forma melhor para a gente se posicionar e se colocar como centelha e de se estender a mais pessoas, a gente trazer mesmo essa realidade, né? De que a espiritualidade é um todo, não é uma religião que se sobrepõe melhor porque faz caridade, né? Outro... Todos eles têm uma fonte, um amor envolvido. Isso não vai qualificar quem é melhor, né? Porque não existe o melhor, né? O todo já é o melhor, né? Então, não tem essa distinção, né? Essa dualidade que a gente enfrenta constantemente, né? Aquilo é bom, até porque uma experiência que nos desafia vai trazer um mérito lá na frente, né? Vai trazer um progresso para a gente. Só que a gente não tem esse olhar, né? A gente não se coloca nessa percepção, né? De espiritual mesmo, né? Esse olhar sensível. A gente já tem o julgamento muito afinado, né? O meu professor dizia que qualquer ser humano, né? Qualquer pessoa que raciocina sempre acorda pensando eu quero ser feliz. A gente não acorda e pensa assim ai, hoje eu quero ser infeliz. A gente sempre acorda pensando ai, eu quero ser feliz. Não tem aquele dia que você pensa nossa, eu tô tão feliz hoje que vou fazer tudo para ser infeliz. A gente nunca acorda assim. Mas isso, acordo eu assim, Didi, acorda você, Gabi. Acorda aquela pessoa que faz coisas que não são tão boas na sociedade. Todo mundo está buscando felicidade dentro do momento, dentro do entendimento, dentro dos processos que está vivendo. Quem qualifica o que é bom e o que é ruim é o ego. Somos nós que estamos aqui. São as experiências que a gente tem são os meios onde a gente foi criado que qualifica. Porque às vezes o que é muito ruim para você para mim pode ser a melhor coisa do mundo. Mas na verdade, quando a gente pensa na situação de mundo e principalmente de seres racionais, está todo mundo fazendo alguma coisa na direção daquilo que é para ser um pouco mais feliz. Então, a gente busca a natureza que a gente já é. Eu sei o que é felicidade porque eu sou felicidade e aí eu busco ser mais feliz. E aí não entra no mérito se o que a pessoa está fazendo é bom ou não. Óbvio que como uma sociedade construída a gente entende certos valores que aquilo não é bacana como a gente tem dentro do Yoga ali os sutras dizendo, olha, violência não é legal. Pegar o que não é seu não é legal. Mas assim, dentro do meio onde eu fui criado dentro daquilo que da situação que eu estou com os processos onde eu consegui chegar eu estou buscando ser feliz. E aí a gente começa a criar essas separações achando que a gente é melhor do que o outro porque eu sou bonzinho. A gente não é não é melhor do que o outro porque é bonzinho. Está todo mundo na mesma corrida. está todo mundo querendo se sentir realizado feliz está todo mundo querendo ser reconhecido né? Estamos todos na terceira dimensão ainda né? Ninguém subiu ainda. Quando a gente entende isso que era o que um outro professor meu dizia né? Seja melhor mas não melhor do que o outro seja melhor para o outro. Para você. E aí aí te dá um clique você fala assim para um pouco essa corrida né? Onde é que eu quero chegar com esse ser melhor? Isso faz muita diferença quando a gente né? Então uma vida as ferramentas do yoga é uma mente de de budri né? Uma mente analítica. Você não fica aí viajando distraidão pelo mundo né? Porque todo mundo vê a gente que pratica yoga fala assim Ah essa pessoa aí super zen não tem nada imagina a gente tá ali ó o tempo todo processando as situações as pessoas entende? O tempo todo a gente não tá aí é né? Plutuando pela vida né? A gente tá aqui porque também quer ser feliz porque também quer ser melhor porque também quer contribuir um pouco mais né? Isso é uma vida de yoga isso é usar a ferramenta de yoga né? Usar a ferramenta de yoga é você entender qual é o seu maior papel aqui porque que você nasceu nesse tempo nesse momento com essas pessoas o que é que você tem pra fazer aqui? Qual pode ser a tua maior contribuição? Você tem que saber isso o que que você veio fazer nesse mundo? É o básico né? Entende? De uma receita eu falo assim que pra uma receita de bolo existe um um procedimento né? Você colocar todos os ingredientes mesma coisa pra vida né? A gente tem que saber a gente tem que saber porque ninguém veio a passeio ninguém veio pra sofrer né? Como muitas pessoas às vezes acaba tendo problemas mas não sabem né? Lidar com os problemas e acabam se colocando no lugar de vítima porque aconteceu isso comigo né? E aí quando ela sai desse espaço ela consegue olhar porque ela realmente ela é um ser de potencialidade por estar passando nessa nessa dificuldade quando ela reconhece essa força é quando ela consegue superar né? Então assim a gente fala as pessoas mais fortes são as pessoas que talvez tem que superar todos os obstáculos né? Porque até Jesus veio com essa missão né? Mesmo ele sendo né? a essência né? a pureza de tudo o salvador ele veio trazer né? a boa nova e trazer as dificuldades como que a gente pode lidar né? Através do amor da compaixão né? Tirando o ego tirando né? Tudo que não presta e é uma ferramenta de ajuda né? A gente não pode isolar porque é isso que promove nossa evolução mas não precisamos se apegar a isso é porque a gente leva pro pessoal e daí a gente acaba achando que os problemas que a gente tá passando são sempre ai nunca vai ter fim aquilo é sempre tão difícil porque é que isso acontece só comigo o que foi que eu fiz pra merecer isso né? E aí você entender o seu lugar dentro dessa existência você para de achar que você é vítima né? Que as coisas são como são e tá tudo bem assim como tá tudo bem quando você tá felizão felizona tá tudo bem também quando você tá dentro de um problema a vida é o que é Exatamente dificuldade todo mundo passa né? Ninguém tá ali leso de nada né? Todos nós enquanto seres humanos a gente tá aqui né? Passando por todas as as experiências né? Todas as emoções sentimentos pra gente cada vez mais levar e oferecer aquilo que é de melhor né? Que vai contribuir que vai somar né? A gente vai a gente vai experienciar todos os pares de opostos né? Eu não vou ser só feliz né? Até porque se eu fosse só feliz eu nem ia reconhecer a felicidade né? Porque eu só conheço esse lado eu não sei o que tem fora isso né? Você não ia saber o valor né? Da felicidade porque você não tem um oposto não tem aquilo que te traz né? um start pra você falar poxa né? Por que isso é tão bom pra mim né? Porque você não tem o lado contrário pra colocar na balança né? E aí assim é óbvio que a gente é muito capaz de aprender na felicidade na facilidade mas tem certos amadurecimentos que só chegam quando eu passo por uma dificuldade né? Então assim o problema a dificuldade ele é tão benção ele é tão santo né? Quanto a tua felicidade vem aí eu repito pra você vem da mesma fonte os problemas vem da mesma fonte que vem a felicidade não tá separado entende? E o problema muitas vezes não é a situação em si mas é a pessoa como ela vai lidar porque de duas pessoas pode ser dado o mesmo desafio mas como que ela vai lidar né? Cada uma então entra muito a questão daquilo que você acredita né? De melhor em você que você pode reverter essa situação né? E aí trazer essa compreensão pra você e pra quem tá próximo Onde é que tá a tua mente? Onde é que tá a tua presença? Na lamentação do problema ou naquilo que você pode fazer pra passar da melhor maneira por aquilo que tá rolando? Exatamente Qual é o olhar que eu coloco nas situações em que eu tô vivendo? Isso não quer dizer que eu vou estar agradecendo tô num problemaço e vou ficar assim muito obrigada pelo problema não é isso mas é entender que ok aquele problema tá ali e você tem que lidar com ele e ficar se lamentando não vai chegar a nada de gratidão mais uma vez pela presença maravilhosa muito querida sempre ensinando aí trazendo muito conhecimento pra gente compartilhando muitos saberes né? Muitas experiências vivência aí que você tem dia a dia agradecer as pessoas que nos acompanharam os amigos a todos também a produção ao Tata gratidão e voltamos próxima semana sexta-feira às 16h aqui pela TV Tudo Pra Grande Litoral agradeço e honra a todos e o gratidão e o espaço namastê eu que agradeço Gabi o convite sempre uma honra falar com você sempre uma felicidade poder falar o que eu vivo falar de yoga dessa tradição que é tão bonita então eu tô sempre disponível agradecer o Tata também e a galera que tá me assistindo sim Gi rapidinho antes que encerre passa seu contato suas redes para o pessoal que quer conhecer seu trabalho Instagram é a maneira mais fácil de conhecer o trabalho de yoga do Soham S-O-H-A-M Soham Yoga Vedanta e ali pode mandar mensagem se ficou dúvida escreve que eu respondo e é isso Facebook também né o pessoal compra o material que ela trabalha a gente tem um canal no YouTube também tem umas coisas lá tem prática tem Vedanta tem umas coisas gente aproveita hein muitas dicas maravilhosas dessa mulher gratidão Gi gratidão namastê Tchau 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 Tchau.